Gente, quinta-feira é o aniversário do meu irmão, a minha mãe já tá adiantando o presente hoje, tá? Hoje é terça, né mãe? Aí ela vai dar uma coisa que ele gosta muito, eu vou mostrar pra vocês. Não dá dica, não dá dica, deixa ele abrir, deixa ele abrir. Não vai chorar não, dona, só porque é o caçula, só que é o caçula, só falta. Quinta-feira agora. Senta, chuta, 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 pelo menos uma coisa. Chuta aí, chuta. Pode. Eu já sei o que é. Ah, eu tenho que ter pegado uma faca. Eu acho que é uma caixa com óleo. Eu acho que é uma caixa com óleo. Agora abre. Caramba! Caramba! Tá bem forte, Madrão. Olha, mas é, olha. É claro? Ah, que lindo! É? Já estreia hoje, filho, já estreia! Ó! Deixa eu ver, mãe! Ó, gente, ó que isso! Nos dois! E essa daqui é a tradicional erva paraguara! Uuuuh! Santo deus, vítima! Ó, pô, pô, você preparou aí, pô! Agora você tem que abrir a orca! Aqui é o comprimento da, né? Da roupa? É! Ih, mas a garrafa não dá lista! Acho que é da lista também! É da lista! A gente não morava, né? A gente não morava nessa manhã, gente! Mas nem no namoro não era uma pessoa! Mas nem no namoro não era uma pessoa! É, só... O que que é? É! O que que é? Ah, é! Já sei o que é! O que que é? Ah, de uma e duas vocês prepararam! Tem dois copos, tem que estar tomando com o chão! É, agora dá pra coar! Agora não tem mais brilho! O chão vai descer, mãe! Uuuuh! É claro, né? Se a Liz não aprontar alguma... Ela tem um monte de gelo na geladeira... É! Se faltar a gente... É! Se for beber, vai ficar nos frete! Ah! 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 Não pode! É que é? Tô apoiando o chão! É! Não sei! Não! Coloca não! Ó! É o céu, hein? Lindas, hein? Lindas, Lê! Essa é o chão e não enferruja! Agua quente só, né? Ai, pô! Deus é bom! Ai! Ah! Enorque, né? Cavalo, Lê! É! Cavalinho, cara! Olha aqui! Eu achei pra você, né? Você gosta de cavalo, Lê! Cavalinho! É! 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 Olha! Olha! Tá com muita emoção! Tá lê lê lê! Ó! Tá lê lê lê! Uou! Vai tomar tê lê lê, cara! Você vai tomar tê lê lê, cara! Você vai tomar tê lê lê, cara! Vai tomar tê lê lê agora! Desculpa! Agora vai dar boa! É! Faltou ter uma mãe cantada! É! Gosta de cavalo, gente! Oi? Até no copo tem! É! É! É só a flor, hein? Deixa eu ver, Lê! Mostra aí! Ó! Caramba! É! É verdade! Tá sentado! É mesmo, Lê! É da mesma cor! Olha! Olha! A flor já saiu, cara! Presente! Presente! Ah! Não! 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 Vamos esperar, Catinha! Não! Vamos esperar! Tadinha! Ela me ligou! Falou sim! Ai que tá... Agora não vai ficar sem tomar, né? É! Agora não vai ficar sem tomar, né? Agora não! Então se preparou... Nossa! Você parou pra pensar tudo feito a mão, né? É! Tudo a mão! Ó! Bonita! Eu fui conversar do meu irmão, aí a Tati fez um bolinho pra ele aqui, eu tô tentando confeitar! Ah! A Tati tá fazendo um bolo aqui pra... Encomenda, né, nega? O seu... É! Essa aqui é encomenda, ó! Aí ela falou assim, Leite, confeita o bolo com o Léo! Meu Deus do céu! Só Deus, hein? Tô dando uma de boleira aqui! Hã? Ah! 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 Tati, você já fiz aquele lá que é esse? Tá vendo? É! Já fez? Já fiz uma vez em cima! Vou dançar! Mas tem que passar esse bato lá depois, né? Ah! 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 Eu faço isso aí de olho fechado. Tá. Tá, tá. Eu vou vir aí pro bebê. Já faz assim com a boca, ó. Eu não vou deixar essa batata coisar muito solteiro aqui. Não é solteiro? Não é só passar na boteira e pronto? Você resolveu rotinar? Eu ativo um pouquinho fora. Ah tá, mas o boteiro já não continuou. Pra mim já tá ótimo. Pessoal, achei que ficou meu bolo. Misericórdia. Até que dá pra quebrar o galho, né? Ó, não sou igual minha irmã. Gente, como é difícil, hein? Mas dá pra quebrar o galho, ó. É que esse bolo aqui não é de encomenda. Esse bolo aqui é pra gente comer aqui, né? Aniversário do Leonardo, né? Ela fez um outro bolo pra ele. Ela fez de bento. Nossa, ficou a coisa mais linda. Depois eu mostro pra vocês. Ah, minha mãe quer falar com vocês. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Então, ela sabe fazer. Sabe, é porque ela perdeu a prática. Uh, tá de divina. Ela sabe, ela manja, viu? Não. Uma boleira é outra. Não, agora quem tem o dom é minha nega, ó. Minha nega tá de parabéns, nega. Não, ela tem o dom também. Não, preta. Assim, minha nega... Ah, é. Vou mostrar aqui o cardápio, né, mãe? É. Frango assado. Vamos levar o cardápio. Ó, falei, mãe. Ó, frango assado. Frango assado. Ai, Deus. Frango assado. Frango assado. Macarrunada, né? Ah, é. O macarrão não mostrou. Vou lá mostrar pra vocês, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Ó, pessoal, aqui. Ó, povo. Ó, povo. Voltou. Voltou. Ai, Deus. Já não aguenta nunca mais, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Ó, o macarrão faltou mostrar. Olha que delícia. Hum. Ih, o aniversariante. O que você tem a dizer do seu dia hoje? Seu neto. Seu neto. Não, cara. Trinta e dois anos. Seu neto. Não sou eu. É seu neto. Fala oi, pessoal, então, do canal. Ó, gente. Não adianta sair cedo. E aí, pessoal? Como é que tá, gente? Tá bem cedo hoje. Hoje é aniversário, Feijão. Seu neto. Mais um ano de vida aí, ó. Ai, o que Deus. Parou. É doido. 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 Voltamos à programação, gente. Muito tempo depois, a gente voltou. O aniversariante tá aqui arrumando a mesa. Pegar o bolo. Pegar o bolo. Vai ter bolo, Feijão. Bolo. Se preparou. Eita glória. Vai comer bolo agora é noite. Ó. Ó. Coloca aí, Feijão. Vamos arrumar aqui. Parece que tá parabéns. É uma loja... Ruti lá na casa dele. Vem, vem. O que, Ruti? Você nunca apareceu pro canal? Não. É o Ruti, vem. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui, ó. O irmão aqui. Escolta da irmã. Servo de Deus. As irmãs aqui tudo na comunhão. Ah, a comunhão. Ah, a comunhão. As irmãs lá que ela lá na comunhão, Irmandade, ó. Filma lá, filma lá. Filma lá, filma lá. Olha lá. Olha a situação também. Aniversariante, 42 anos na escola. Ihhh. É isso aí, gente. Estão firmendo o portal da lei, gente. É. É, Glória. O sininho lá, hein. Ihhh. Curte bom cartinho e não vai. É, Ruti, ó. Fala aí, gente. Se inscreve. Se inscreva. Curte. É nóis. Hahahaha. Cês viram o recado aí, né, gente? Hahahaha. O que, Alê? Fala de novo. Essa aqui é a esposa dele. A do irmão ali. Essa criança é a esposa dele. Olha lá, Jaque. É. Hahahaha. A do irmão ali. Hahahaha. 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 Testa cena. Eu estou. Hahahaha. Hahahaha. Isso aqui é... É peso, é peso, é peso, é peso. É peso, é peso, é peso, é peso, é peso. Uuuuhur. É glória, é glória, é glória, é glória A-T-E-L-U-N-A E agora, Jamã? E agora, Jamã? E agora, Jamã? Que mais do melhor melhor? Discurso 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 Eu vou fazer aqui um bolo Eu vou fazer aqui um bolo Eu vou fazer aqui um bolo Eu gostei de uma coisa Vem cá e vem cá pra frente Vem cá e vem cá pra trás E hoje tem ano e não tem ano É um show setaná Não precisa de discurso Mariusz, fala velho Ele tem um bom aí. Ele vai ficando um cinto para todo o cidadão. Brincadeira, não é. É aqui um bolo. É desse tamanhinho. Se tivesse uns três pessoas aqui. Pelo amor de Deus. Diz que eu peguei uma para cada um, hein? Imagina, imagina. Sabe o que aconteceu? Por ser muito parecido com comida. Aí eu achei que era louco. Eu comi. Não, mas pera. Deixa eu ver o que realmente aconteceu. Nessa de eu achar a canela de verdade. Eu comi que não é minha. Aí a minha era de mentira. Ela que trouxe. Ela viu o Dalíge. Agora eu saquei. Esse aqui é o que eu tenho que olhar. Depois de comer. Cara, eu não me perdoe. Meu Deus. Você já tinha começado a comer. É. Aí já. Até hoje. Eu fiquei me sentindo aqui. Eu vi a Marita. Quando você começa a comer. Você não fica barra zero. Eu não me perdoe. Você deu duas. Uma para ele comer na hora. E outra para ele comer. Você chegou em 2023. Você espera aqui. Sabe que acabou? Não, hein, João. Você guarda no meu. Eu sempre queira. Mas pode tocar. Pode. Pode. Pode acordar. Vai. E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? Está leimoso. Então, porém, não está escrito agora, Giovanni. Está aí, Giovanni. Fala, Giovanni. Ah, é, fala, Giovanni. Mas não tem Giovanni. Você viu, a Noda, Tati, está te gostando. Eu te amo toda a vida. Ai, que bom. Vai ficar recargado. É o dinheiro. Não, já é. Não vai ficar, já é. Ele falou assim, ó, do lado ele falou em trevista. Ela chega na criança. Corta o bolo, vai. É de morango? É de morango. Aí corta o bolo, todos os dedos assim, vai. Isso é morango. Está até demorando ele morango. Cortou, demorou, mas cortou, né, filho? Vamos deixar o meu casinho aqui. Vai, devana. Vai, devana. Mas ele cortou, né? Ih, para pegar aqui. Isso? Pega aqui para você apoiar. É, devana. Aí, devana. Que agona, Giovanni? Vai, Giovanna. Não, Giovanna. Não, Giovanna, Giovanna é ótimo. O que é que eu tenho? Meu, meu. Vem, 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 vem. Vamos deixar. Isso. Êêêêê. Ah, essa aqui não é por dois. Você imagina que vai tomar um tempo para cortar o... Não, não. Não, não. Está demorando já, né? Cadê? 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 Cadê o pedaço de um Guilhinho? Cadê? Cadê? Ah, quem será o primeiro pedaço? Bom, gente, no fundo do meu coração... Eu queria comer isso. Lá no fundo. É, eu queria comer. Vamos deixar isso aqui. Vai acabar com o bolo, caramba. Aí, desmanchou tudo. Ai, meu Deus do céu. Vai, quem sabe? Discurso, discurso. O que que é? Não. Não, eu acho que discurso... Eu vou tentar achar a palavra certa. Isso aí, vocês corrigem aí na cabeça de vocês aí. Eu acho que não tem necessidade de discurso. Porque... Já estão iniciando o discurso aqui. Não, mas eu sei mesmo. Olha a alegria que Deus preparou para nós, né? De estar junto dos irmãos, da família. Eu vou tentar achar a palavra. Minha família... Não, não, não. Para todos. Já não tem briga. Abrevidos de muio, não. Abrevidos de muio, não. Sua necessidade do discurso. Primeiramente, agradeça a Deus, né? Amém. Por todo esse movimento. Que Deus preparou essa janta maravilhosa que Deus preparou. Eu não imaginava. Pessoal, até a gente... É, deixa eu falar para nós. A minha família está dormindo, né? Que coisa. Ah, a senhora de Deus está até dormindo aqui, ó. Então, eu queria agradecer a presença de todos. Que está junto comigo aqui. Amém. Os irmãos, minha família. A minha família é tudo aqui. Já não está dormindo. É todo mundo. Então, eu vou falar a família porque já não é bom. Dá a glória a Deus. Receba o dom da paciência. Tá bom? Amém. Deus abençoe-me de Cristo. Amém. Na vida de cada um. Vou proporcionar esse caminho. Amém. Por mim. Pela minha pessoa. Minhas irmãs. Meus curvas. O Nir, minha esposa. A Jaque. O Rude. O seu filho. Que é a sua sogra aqui, né? A Santana também, que já é da família também. Graças a Deus, né? Só que a gente me toquei que é pra tarde. Não tem problema. Que cadeira. Então, eu estou muito contente. E também quero agradecer muito a minha mãezinha. E as duas mulheres da minha vida aqui também. Para não ter ciúmes, né? Então, eu quero agradecer de todo o coração. A gente sabe que eu amo vocês do fundo do meu coração. Essa mão vinha de Deus. Ah! É que é a mão vinha da mãe. E a boca da minha mãe. E esse primeiro pedaço, primeiramente é pro senhor, né? É pro senhor, Glória. Mas assim, meu Deus... Ah, porra. Então, pra não ter briga, adiar! Dois mil anos depois, Voltei aqui pra encerrar o vídeo Gente, me perdoe Mas é que eu esqueci de encerrar de novo, né? É que depois a gente ficou pateando, brincando E esqueci, vim embora pra casa Esqueci de encerrar o vídeo E Léo, eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo Deus abençoe você de novo, viu meu feijão Que Deus te abençoe muito Te dê muita saúde Continua sendo esse homem Esse irmão maravilhoso que você é Companheiro, tá? Meu feijão E agora, Giovanni? Tá bom? Então é isso Pessoal, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal Que é bem aí de baixo, ó, nesse letreiro vermelho Tá bom? E me acompanhe nos próximos vlogs Então é isso, um grande beijo e Deus abençoe